É o VF Apaixonar MB Divulgações O Moral da Bahia Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Lá de quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Lá de quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo E vai achando que é fácil E vai achando que é fácil Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Lá de quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Isso é bito em nós É o piseiro do BF E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Isso é bito em nós E tá tudo bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Pra balançar o paredão Pra machucar seu coração Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Cara, eu vou, eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Vem pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, o ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Aí ela descer na portaria Aí ela desce perfumada Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, o ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau É mais uma pro Brasil É o VF apaixonado É pra tocar no paredão Sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim Quer volta de novo Vem, vem, não tem volta, não Chama! Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu E aí? Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É mais uma pro Brasil Pode chorar, se humilhar Vou querer te me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou palquear É, é, é Oi, sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Nem perigo, segura o hit Pode chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar Só por maldade não vou bloquear Vai assistir de camarote É mais uma do DJ É mais uma do Vitor e mais uma do DJ Ives Já sabe quem é kit É o VF apaixonado Essa daqui eu ouvi Brasil 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau.